E olha, o Emosc forneceu um tipo raro de sangue em caráter emergencial para um paciente lá em Recife, Pernambuco. A ação que salvou uma vida graças a uma pesquisa desenvolvida em parceria com a UFSC. É, Daniela, você conta chegando. Oi, Dani, traz os detalhes para a gente ao vivo. Só quatro pessoas no país têm esse tipo sanguíneo, né? Pois é, viu? É um número bem impressionante. Apenas quatro brasileiros têm esse tipo sanguíneo no país e poderiam fazer essa doação no caso. Essa pesquisa realizada aí pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma pesquisa de mestrado, conseguiu identificar esse doador, né? E salvar essa vida do paciente que está internado lá em Recife, para falar um pouquinho mais, explicar como é que foi todo esse processo. E há o salvamento dessa vida, né? Que é o mais importante. Tem duas pessoas aqui comigo. A Daniele, que é a mestranda, que faz essa pesquisa. E, perdão, o seu nome, o Everaldo, que é o co-orientador dela, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que foi feita a transfusão desse sangue. É um sangue muito raro, né? Que tipo de sangue é esse? E por que tão poucas pessoas têm esse sangue no país? Bom dia. Bom dia, bom dia, Daniele. Sim, recentemente a gente teve uma demanda pelo Ministério da Saúde de uma transfusão de um paciente no Recife. Ele estava internado, precisava fazer uma cirurgia e ele tinha anticorpos antiveu. É um tipo de sangue bem raro. E aí o Ministério da Saúde entrou em contato com o Emosc, né? E localizamos um doador de sangue véu negativo, tá? E como você falou, existia um no Cadastro Nacional do Sangue Raro, né? Que é organizado pelo Ministério da Saúde, né? Para atender demandas, né? De sangue que vão além de ABO e de RH, né? Do nosso dia a dia. E esses quatro doadores, né? No Cadastro, eles não estavam aptos naquele momento para fazer a doação. Ou eram não compatíveis. Então aí, durante essa pesquisa, a gente encontrou mais um doador de sangue e pôde, então, fornecer a bolsa para o paciente lá de Recife. Esse sangue, ele foi coletado aqui em Santa Catarina e enviado para lá, é isso? Isso. Aí, nessa parceria com o Ministério da Saúde, existe um acordo para fazer esse transporte de sangue, né? Que é um transporte especial, né? Aí é feito via aérea, mas tudo com recursos do Ministério da Saúde, né? Nesse plano já, né? Que contempla o Cadastro Nacional do Sangue Raro. Everaldo, como é que uma doação de sangue como essa salva a vida do paciente que está internado? Ele precisa do sangue para quê? Como é que funciona isso para o pessoal aí de casa entender também? Sim. Então, o paciente, ele estava com anemia severa, né? Internado com algumas comorbidades. É uma doença também hereditária que pode levar, né? O paciente a receber sangue em algum momento da vida. E, nesse caso, né? Além de tudo, ele precisava, então, fazer a cirurgia, tá? Então, ele recebeu uma parte do sangue, que é o concentrado de hemácias, tá? Que é derivado da doação do sangue total. Então, o sangue total, quando coletado, a gente consegue separá-lo, né? Em hemocomponentes. E aí, uma parte desse sangue foi enviada pelo Hemosc para o paciente. Bacana. Daniele, que é a pesquisadora, né? Vou até ficar aqui no meio de vocês para conversar melhor com ela. Daniele, como é que funciona essa pesquisa? E qual que é o desafio quando que você estuda sangue? E, principalmente, os sangues raros, né? Nesse caso. Bom dia. Bom dia. Ela é uma parceria com a Universidade Federal, orientada pela doutora Maria Luisa Basso e orientada pelo Everaldo aqui no Hemosc. Então, em um período de dois meses, a gente busca, em 20 mil doadores de Santa Catarina, essa característica. A gente tem, aproximadamente, um pouco menos de 400 características de um sangue. Por exemplo, ele pode ser A, B, AB ou O, positivo ou negativo, que são mais comuns, que as pessoas conhecem mais. Mas eu tenho outras características que são somadas. Então, eu posso ser A positivo, VL positivo ou VL negativo. E essa é a característica do VL que a gente está buscando nesses 20 mil doadores. É uma característica rara, né? Aproximadamente, aqui no Sul, a gente pode encontrar em um a cada 7.500 pessoas. E por que a gente fez essa busca aqui no Sul? É porque ela é mais frequente aqui na população catarinense. Ela tem a ver com a etnia. Bacana. E como é que foi essa descoberta? É muito difícil encontrar essa agulha no palheiro, nesse caso aí, do paciente lá no Recife que precisava dessa doação também? Sim. É por isso que a gente precisa de um número muito grande para a gente poder localizar esses doadores, né? Até o momento, a gente localizou quatro doadores que ainda não foram atualizados no Cadastro Nacional do Sangue Raro. Bacana. Obrigada, Daniela. E para terminar, deixar aí para o pessoal de casa, a gente está falando de sangue raro, um procedimento muito importante, salvou uma vida, mas todos nós temos sangue, todos nós podemos salvar essas vidas por aí. E queria que tu falasse um pouquinho da importância da doação para a gente, independentemente de ser um sangue raro ou não, a gente reforçar essa atitude, né? Isso. Então, todo sangue é especial, né? É raro, porque vai atender um paciente com uma determinada demanda, né? Então, seja o sangue do tipo mais comum, né? Vão ter mais receptores precisando também desse sangue, né? Assim como o sangue raro, vão ter menos também casos, né? Menos pessoas. Mas é importante, assim, é uma satisfação para a gente, né? Poder atender, né? Esse paciente, né? Até fora do estado mesmo, mas o nosso compromisso maior é atender a população de Santa Catarina. Então, convidamos a todos, né? Que puderem, que estiverem em boas condições de saúde, que venham ao Hemocentro ou ainda, né? Que na sua família, nos seus amigos, né? Que mobilizem doadores, né? Para chegarem ao Hemosc e poderem realizar a doação. Obrigada. Está aí o convite para você aí de casa. Na verdade, um pedido, né? Se puder, doer sangue. Como o doutor falou, todo sangue é especial, porque vai salvar uma vida. E isso é algo raro, sempre, né? Então, é um ato de solidariedade. Com certeza, fica o apelo para toda a população seguir doando. Eu volto ao estúdio.